Música 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 Então em cada momento Música 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 Então, eu vejo que a gente pode fazer exatamente assim para os criantes, o que era todo o planeta, o que a gente faz é fazer. Exatamente, porque a gente não pede certos atretos que tenham o problema do livro religião, exatamente, em forma de conhecimento. Mas o Governo já conhece os seus, agora assistem com elas que não conhecem, continuem a ver. Sim, a ideia é que quando a gente chega um papel, eu quero falar de uma coisa sobre o seu cem, para ter assim, perguntando por meio de mistérios, como destacando por aí você. Sim, sim, sim. A gente vai fazer um pouco muito de um projeto de jornal para nós, que é um momento e um meio, atualmente, da apresentação de jornalistas, de jornalistas, de jornalistas e de um mês, então, sempre, em tal país, em volta de mês, para acabar. E quando a gente tem a necessidade dessa apresentação, só que eu partilho até que a hora de se voltar, saber por quem está se voltar. Então, eu posso sentir que, nesse momento, os outros não irão fazer o quê. E eu não vou ter que conhecer e fazer assim, com a liberdade de uma mistura aqui no início. São o sucesso da classe 2017, e que será que a gente vai tratar da realidade, hoje a gente vê o que tem melhor. Então, o que é isso? 182, não quero o que ele precisasse, uh, o primeiro o segundo o segundo o segundo o primeiro o segundo o segundo o segundo o segundo o quarte o segundo o nicht é sequestrado em relação ao Treehouse. E um dia semπει e um dia prima deatori, sino um dia com o Grasshopper ao calombo na planta que o관shou silício, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.